E aí, eu sou o Delight e mais um vídeo aqui no canal, e nesse vídeo vou trazer um programa de otimização que melhora muito o desempenho dos jogos, além de ajudar muito no input lag. Mas ok, o que esse programa propõe tanto pra melhorar o meu desempenho e reduzir meu input lag? Ok, eu vou te mostrar. A interface do programa é bem simples e compacta, além de você apenas clicar no que quer otimizar e pronto, ele vai ajustar aquilo pra você. Pode relaxar que isso não te dá banho em jogos e ele apenas otimiza seu Windows. O programa vem com muitas opções de otimização, como Windows, Devices, Internet, Plano de Energia, Otimização de GPU, Serviços e Drivers. Além de um punhado de programas pra você instalar e usar no seu Windows a qualquer momento. Mas então, esse programa realmente faz muita diferença. Vou deixar dois testes de FPS aí no vídeo. Um Windows que não foi otimizado pelo programa, e um Windows que foi otimizado utilizando o programa. Pra que vocês possam ver as duas diferenças, e claro, se realmente compensa obter o programa. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.